Aqui, ó, a camiseta do Gugu, porra. Acabei de pegar aqui. Porra, é... Cara, o antecipente tacou o foda-se pro assunto aí da carga pesada. É, porra, vamos voltar ao assunto do Gugu. Se foda, o carga pesada, vai. Põe a camiseta do Gugu aí na tela. Obrigado, galera, que marcou a gente aqui. Tá aí, tá na tela. Deixa eu aumentar até aqui, vai. Vou botar ela bem grande, assim, pra galera ver bem, né, a estampa. Cara, essa camiseta, ela é muito pica, velho. Reconhecendo essa camiseta aí, Beca. Você nunca viu essa camiseta? Não é possível que você nunca viu. Você nunca passou nessa loja. Nessa loja, você nunca passou. É. É? Porra. Cara, e é foda que essa camiseta, ela tá lá em exposição, acho que faz uns dois anos já. Assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Essa camiseta, acho que ela foi feita em 2022 ou 2021, acho que foi em 2022, velho. Porra, essa arte é muito pica, porra. Simplesmente, a gente tem que pegar esse desenho e tentar reproduzir essa arte da maneira mais fiel possível e vender essa camiseta na lojinha, velho. Porra, não tem como, velho. Cara, é foda, velho. Porra, eu sou muito fã dessa sombra verde na cara do Google, velho. Caralho, velho. Porra, não, é muito foda, ó. E ali, ó, conforme eu falei, ó, family. Tem ali... Uma... É os filhos. Acho que é os filhos dele, né, Bianca? Porra. Não, mas tá todos os filhos ali? Então, tá faltando um, né? É, então, aí é que tá, né? E aí? Ó, porque tem duas ali. Tem o cara que fez a camiseta no meio. O Guguzinho, ali na esquerda. E ali na dobra do S, ó, tem mais uma outra pessoa ali. Tem uma pessoa que tá ali, né? Tem o cara que fez a camiseta. Uau, o cara que fez a camiseta, ele é da família. Isso. Ele é da família. Entendi. Achei que era só um fã, assim, né? Um cara que curtia muito, velho. Não, não, não. Não, não, é... É, como é que fala? É da... É da família. É da família Liberato, aí. Caramba, velho. Porra, olha essa... Olha essa camisa, velho. Porra, que alegria, né? Essa é a camisa que o nosso amigo aí, o Arilson Feitosa, né? Ele tentou comprar, né? Ou quer dizer, a namorada dele, né? Que viajou pra São Paulo. Viu essa camisa na Galeria do Rock e tentou comprar, né? Eu acho uma sacanagem o vendedor dessa loja deixar essa camisa em exposição, Matheus. Sendo que não tá à venda, né? Não, então, eu sempre falei isso pra ele, cara. Tô cansado de falar isso pro Maurício, já. Eu já falei pra ele me vender essa camiseta já umas 20 vezes, já. Ciro, o nosso querido amigo Gustavo D'Arrose, ele encaminhou a imagem pra gente aí, só da estampa. Só da estampa aí. Eu queria que você colocasse ela na tela também. Deixa eu ver aqui, viu? Só da estampa. Ele marcou no Twitter? Não, eu te mandei no zap, pô. Ah, tá. Tava olhando no Twitter lá porque tava essa imagem aí da... Ah, tá. Não, aqui dá pra ver mais... Dá pra ver até melhor aí a imagem, né? Deixa eu colocar aqui. Porra, isso daí é pra comprovar que a gente não tá mentindo, galera. Isso daí é real, tá? Olha lá, tá na tela aí. Essa imagem é real. Eu conheço o cara que fez essa camiseta, porra. Não o que fez a arte, o que executou o serviço no quadro. Porra, tá aí a imagem na tela. Cara, muito pica. Muito pica. Porra, como é que ele conseguiu a arte aí, né? Porra, não sei. Ô, Gustavo, responde aí pra gente aí onde foi que você conseguiu essa arte. Foi você que desenhou essa arte aí e mandou pra gente. Ó, tá lá, ó. Guguzinha. Guguzinho. Cara que fez a arte. Rosemíria. E... Guguzinha 2. Tá aí, ó. Pô, família, né? Família. Porra. Muito foda. Porra, apenas isso aqui, ó. Gugu. 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 Porra. Caralho, velho. Muito foda. Muito foda. Eu vou fazer o Maurício vender essa camiseta pra mim aí, velho. Não tem jeito. E aí. E aí. E aí. Tchau.